Jadel Veira Leymann, vice-presidente da Caixa Econômica Federal, mas principalmente ele foi ministro da Integração Nacional, que cuidou muito bem desse assunto aqui no governo federal, junto principalmente ao Nordeste. O que está acontecendo com o Brasil? Décadas e décadas de problemas com a seca, estamos no século XXI, com toda essa tecnologia, com bilhões de investimentos na transposição do Rio São Francisco, o povo do Nordeste continua a sofrer com a seca. O que acontece? Leandro, veja bem, em primeiro lugar, é sempre importante colocar nessas questões de catástrofes, de problemas naturais, que quando elas acontecem, as pessoas sempre esquecem do que foi feito. Ou seja, se cobra ações preventivas, esquecendo-se que, pelo que já foi feito, é que o problema ainda não é maior. Eu, quando ministro da Integração Nacional, me converti a um grande defensor, por exemplo, das obras de transposição do Rio São Francisco, pela absoluta convicção que passei a ter de que essa é uma solução para aquele Nordeste setemprional. A parte da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e, sobretudo, e Pernambuco. Porque é a maneira que você tem de garantir segurança hídrica em uma região onde, como diz o nordestino, chove mais para cima do que, propriamente, chove de cima para baixo, por causa do alto teor de evaporação. Quando eu deixei o Ministério, nós tínhamos mais de 8 mil homens trabalhando naquela obra que andava a todo vapor. Eu, evidentemente, que perdi o contato, não sei exatamente como ela anda hoje. Mas tomamos muitas iniciativas, tanto na produção de água, como na adução de água, como na distribuição de água. Para ficar apenas no meu estado, que tem um problema grave, a Bahia tem cerca de 564 mil quilômetros quadrados de extensão territorial, dos quais 400 mil, ou seja, mais de 2 terços no semiárido, 68% do território no semiárido. E nós, quando ministro, em apenas 3 anos, tomamos iniciativas absolutamente fantásticas, se considerar o período. A maior obra realizada na Bahia nos últimos anos de produção de água, ou seja, de barramento de rios, foi feita na nossa gestão, a barragem do Gasparino, investimento de 100 milhões de reais à época, que vai perenizar o rio Vaza Barris e distribuir água para toda uma região no semiárido mais causticante da Bahia, naquela região do Raso da Catarina. E outras obras, eu tenho uma relação para lhe mostrar. Foi suficiente? Não. Mas eu posso lhe assegurar que amenizou muito o problema que hoje sofremos. Como resolver? Continuar investindo em prevenção, em obras estruturantes, em distribuição de água, em adução de água, em produção de água. Tem solução ao problema da seca? Não tenho dúvida nenhuma que tem como você amenizar muito. Vai resolver definitivamente? É a mesma coisa que você imaginar, que com toda a tecnologia que se tem contra o tsunami, você vai evitar que no Japão haja um momento qualquer que você possa ser atingido de novo por um tsunami. Evidentemente que você ameniza com a prevenção, com os investimentos em prevenção, e isso foi feito no Nordeste, precisa ser feito mais. Os governos dos estados precisam se comprometer com essa questão, não deixar tudo a cargo do governo federal. Acho que é um compromisso que tem governo dos estados. Na Bahia, por exemplo, eu sempre faço essa crítica, que apesar de ter se criado um programa Água para Todos no Estado, um correspondente do governo federal, muito pouco foi efetivamente feito com os recursos do governo do estado, tudo dependeu do governo federal. Eu acho que podemos amenizar muito esse problema no futuro. Agora, em relação à transposição do São Francisco, foi uma obra que, se não me engano, começou ali a andar mesmo na sua gestão. Por que essa obra não foi para frente? Por que ela está sempre sofrendo paralisações? Veja bem, Denise, minhas amigas e amigos telespectadores, no meu período, ela andou. Evidentemente que não me cabe analisar as dificuldades que estão enfrentando o meu sucessor. Eu enfrentei algumas, agi sempre. Licença ambiental, em que eu me envolvia pessoalmente para tentar viabilizar, questões de arqueologia, de machadinha de índio, o presidente Lula sempre brincava com isso. Mas deixa eu te lembrar um dado que é factual, não tem o que se discutir. No período em que fui ministro, conseguimos nós, eu e nossa equipe, a viabilizar a execução orçamentária de 60%, o que é um alto padrão se você levar em conta a burocracia. Falta lhe dizer, a obra estava com seus trechos em andamento, estava funcionando a pleno vapor, evidentemente que enfrentando problemas. Quando cheguei, essa licitação estava feita, nós não tínhamos projeto executivo. O nosso secretário, que foi meu sucessor, João Santana, se dedicou muito pessoalmente a essa obra, entendia profundamente da obra, a equipe estava engajada na obra, e tocamos essa obra com dificuldades, com projeto básico, correndo atrás para os projetistas irem fazendo os projetos executivos. Mas isso não é um problema fazer uma licitação, começar uma obra sem ter o projeto executivo? É, mas a vida como ela é. Foi assim que eu encontrei. A licitação estava feita. Mas isso não é um problema de todo o governo? Mas precisa se corrigir, claro. Aí é planejamento, aí é maturidade. O Brasil vinha de um tempo que não tinha muito planejamento, não tem estoque de projetos, não tem estoque de projeto executivo, a burocracia atrapalha. E se você também ficar, enquanto não se corrigir, uma série de questões que tem no Brasil, essa experiência que eu vivi, e acho que tem uma contribuição a dar, tem um procurado a dar, do ponto de vista de Congresso, evoluir, essas licitações têm que se fazer na base de seguro, como em países mais avançados. Não dá para você ficar preso a essa lei 8666. É uma série de questões que precisa mudar. Inclusive, se mudar a fiscalização, transparência, de forma que não parta-se do pressuposto, que toda vez que você vai fazer uma obra, está embutido ali propina, roubo, corrupção. Isso atrapalha muito o desenvolvimento desse país. No governo do Fernando Henrique não tinha planejamento, é isso? Entendi bem. Não é uma questão do governo do Fernando Henrique, não. É uma questão histórica do Brasil. Não é uma questão, não vamos politizar essa questão. O governo do Fernando Henrique teve grandes avanços para o país. O governo do presidente Lula teve grandes avanços. Essa é uma construção de todos eles. Ainda falta muito. Até porque as carências e as urgências estão aí. Você não tem estoque de projetos. Você não tem estoque na prateleira de projetos para grandes obras. Deputado, se o governo em tese é o mesmo, e a obra está praticamente parada, segundo a avaliação da oposição, por que não há uma continuidade, então, desse trabalho de transposição do Rio de São Francisco? Eu acho que vai haver. Veja bem, essa obra foi licitada ainda no governo do ministro Ciro Gomes, com a participação do Tribunal de Contas e segundo as empresas, e eu acho que elas têm razão em muitas dessas colocações, com preço naquilo que ele chama no osso, sem margem praticamente de ganho. Nós tocamos isso porque, volto a dizer, eu tive um secretário executivo, antissecretário de infraestrutura hídrica, que entendia profundamente dessa obra, vivia na obra do pé de serviço, era um tocador de obra por excelência, e que conseguiu, no seu esforço pessoal, levar adiante muitas questões e superar muitos problemas. O que é que ocorreu? O preço se defasou. Em determinado momento, era preciso, sim, depois de quatro anos, cinco anos, se fazer ajustes. Acontece que termina esses ajustes, essas correções contratuais, sendo interpretado de forma equivocada, muitas vezes se atribui ali à corrupção, ou a engordar para a empreiteira ter ganhos excessivos, o que termina em inibir no gestor público, e quem está embaixo dele, a colocar sua assinatura em uma série de necessidades, em uma série de providências que são cabíveis, urgentes, e por vezes são postergadas. E termina, infelizmente, para o erário, infelizmente para a população, tendo esse atraso. Eu tive mais sorte, talvez eu tenha ousado mais, sempre tive muito apoio do presidente Lula, que era encantado por essa obra, a então ministra Dilma também me deu muita cobertura, e pudemos tocar. Hoje existiram dificuldades, que certamente, convidado aqui, o ministro Fernando Bezerra, que é um sujeito também qualificado, haverá de expor. Enquanto o ministro, o senhor foi muito criticado na imprensa por ter direcionado grande parte das obras para a Bahia. Os projetos dos prefeitos pedidos. Essa não é uma verdade. Essa não é verdade absoluta, como se colocou. Primeiro, vamos rasgar aqui a fantasia da hipocrisia. Evidentemente que, sendo eu político baiano, em conhecer a realidade da Bahia, eu olhei sempre com muito carinho para o meu Estado. E evidentemente que é natural também que a bancada de deputados federais e senadores, em me vendo o ministro da Bahia, colocasse, por exemplo, as emendas parlamentares, suas emendas parlamentares no orçamento da integração. Como é bem verdade também que prefeitos, gestores públicos municipais, que tinham mais facilidade de acesso a mim, por razão até geográfica, apresentassem no Ministério da Integração Nacional uma maior quantidade de projetos. Eu desafio, e disse isso à época, quando o debate era muito acalorado, em função daqueles problemas do Rio de Janeiro, que se mostre um Estado, um município, que tenha apresentado um projeto factível e viável e que não tenha a verba ali sido liberada, em detrimento da Bahia. No Rio de Janeiro, por exemplo, à época era do meu partido, mas eu não tive nenhum receio em cobrar que se mostrasse um projeto que tenha sido demandado pelo Rio de Janeiro, prefeitura ou Estado, em relação àquele lixão onde ocorreu aquele problema todo. E sem projeto, meu caro, o ministro não tem como ter iniciativa de afrontar. Os prefeitos não estão fazendo projetos? Mas eles não têm, muitas vezes, estrutura em função das grandes demandas, em função da grande burocracia. Emílson Costa, do Rio de Janeiro, pergunta, os municípios afetados pelas secas são preparados para atender as condições técnico-burocráticas para liberação de recursos do governo federal? É o que eu lhe dizia. Eu tenho procurado, na medida que converso com os prefeitos, sempre dizer que um dos seus grandes desafios é montar uma equipe técnica que possa atender à demanda de elaboração de projetos e, sobretudo, às exigências legais cada vez mais duras. É um verdadeiro aranhol de exigências de burocracia para se arrancar um recurso. Você precisa ter municípios preparados tecnicamente para isso. Muitas vezes não tem. Tanto que, à época, eu tentei fazer uma parceria, no caso da Bahia, e sugeri que isso fosse feito em outros estados, com associações de prefeitos, de forma que eles pudessem montar uma estrutura para atender, sobretudo, os pequenos municípios. Pequenos, os municípios que não têm receita, que vivem fundamentalmente do repasso do FPM, não têm receita própria e não podem manter uma estrutura dessa. Algumas coisas nós avançamos, outras precisam avançar, deixamos algumas ideias lá germinando. Acho que o ministro Fernando Bezerra tem tocado algumas adiante, mas é um esforço do dia a dia, meu caro. Deputado, o professor mencionou que a seca, o problema da seca, ela tem uma solução, o senhor disse. Mas a impressão que se tem é que esse problema é empurrado para frente em função de um clientelismo político que existe lá. Então, o problema da seca, ele acontece todos os anos, seja em maior ou menor volume. Por que não se tem uma política direcionada justamente para o semiárido? A impressão que eu tenho que não existe isso, tanto do governo federal como dos governos estaduais. Gerson, veja bem, aí você tem duas questões. Políticas, e todas as duas de longo prazo, políticas de convivência com a seca, com o semiárido, isso tem sido, isso tem avançado. Você tem hoje, na área, por exemplo, da agricultura, da pecuária, você tem órgãos importantes como Embrapa e tantos outros, e pesquisa que tem criado espécies mais resistentes, mais próprias para a convivência com o semiárido. E você tem que ter investimentos na infraestrutura hídrica, como eu lhe disse, produção, distribuição, adução de água para você garantir segurança hídrica no Nordeste. Porque, tecnicamente, isso é fácil de explicar. Eu dizia sempre aos críticos da transposição, você pega o Ceará, uma das críticas que fazia é que o Ceará tinha muita água armazenada nos seus açudes. É verdade. Talvez seja o Estado nordestino que tenha mais água armazenada no seu açude. Mas, na medida que você não tem uma fonte permanente de abastecimento desses açudes, você vive sempre no seguinte dilema. Como gerir essa questão? Se você gasta água demais e vem o ano seguinte que tem seca, você não tem como abastecer a evaporação, a crise total. Se você mantém o açude cheio na expectativa de que venha seca no ano que vem e não vem, vem um ano de muita chuva e isso é imprevisível, você perde a água não só por verter a água, o açude cheio, como eu disse, pela evaporação. Como é que você poderia resolver isso? A questão da transposição. Essa mais longa que atenderia o Nordeste Setentrional e eu acho que, estou convencido que é uma solução e ela vai ser, quando estiver pronta essa obra, vai garantir segurança aí no Nordeste. Fazer essa transposição entre as bacias nos próprios Estados e perenizar rios. Muito foi feito. Agora, quando ocorre uma crise dessa, se diz, ah, não se investiu em prevenção, se investiu. Se não tivesse feito o que já fizemos e o que outros governos fizeram, a crise era muito mal, eu não tenho dúvida disso. Agora, eu tenho uma outra pergunta aqui. O senhor acha que, historicamente, o Ministério da Integração Nacional é mais solícito às vítimas do Sul do que as do Nordeste? Não, não acho. Não acho, não. Eu acho que não existe isso. Acho também que aquela análise que você fez do clientelismo, ela se reduz bastante. A sociedade, a sociedade nordestina, a sociedade dos mais profundos grotões e rincões desse país, hoje ela tem acesso à informação, ela sabe perfeitamente exercer sua cidadania, o tempo dos coronéis que trocavam carro-pipa por voto vai ficando para trás por uma exigência da sociedade, por uma exigência da sociedade. Portanto, eu não acredito mais nessa história de indústria da seca. Existem dificuldades que são enfrentadas e superadas. Eu acho que tem sido paulatinamente. E não vejo dessa forma. Aí tem outra questão também que precisa se levar em conta. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, e eu vivi isso no Ministério, é a demonstração clara de que essa questão do aquecimento global e da mudança climática, ela não é algo etéreo, não é algo teórico. É real. Você pega a parte sul do Rio Grande do Sul, a banda sul do Rio Grande do Sul, que já é pobre, ela tem vivido demandas que nunca se houve no Rio Grande do Sul. Eu, quando ministro, comecei a ter que tratar no Rio Grande do Sul as questões que vão surgindo e que a gente tem com muita perseverança que enfrentar no dia a dia. Gedeu, o que acontece na região Nordeste, principalmente, e o Jumar até estava comentando isso um dia, que o Exército teve que tomar a frente na distribuição de água e encaminhou a esse pipa porque há candidatos a vereadores já distribuindo água e pedindo título de eleitor. Então, estamos ainda nos tempos do coronelismo. É o que eu lhe disse. Isso tem sido evitado, mas evidentemente tem muita gente despreparada que ainda quer manter viva essa nefasta tradição de você trocar água por votos. O Exército, em determinado momento, foi escolhido pelo governo federal exatamente para evitar qualquer tipo de cliente livre. Isso tem acontecido principalmente no interior do Pernambuco. Nós passávamos os recursos para o Exército que tratava de pagar, de ordenar a distribuição de água através dos chamados pipeiros. E tem sido uma operação que deu certo, que reduziu muito essa história de partidarização, essa triste história de partidarização, de politização de distribuição de água, que é feito hoje em muito menor escala por alguns despreparados que ainda tentam manter viva essa nefasta, insisto, tradição. O sistema de distribuição por pipas está funcionando normal? Está funcionando normal. Porque a informação que se tem é uma questão de um mês, dois meses, esse sistema teria sido parado por falta de recursos. Não, não. Esse é um problema que a gente sempre enfrentava com o Exército. Quer dizer, você termina, o Exército recebe antecipado para manter esse pagamento. Por vezes, por conta dessa burocracia de passar os recursos, você atrasa alguma coisa, o Exército para imediatamente, a queixa vem, a gente faz e vai. Mas tem funcionado bem, tem funcionado bem. Inclusive, deixa eu lhe dizer, foi um programa que eu deixei, não sei como é que está hoje, eu cheguei a fazer isso. Fiz muito na Bahia, fiz em Alagoas, fizemos no Ministério e em outros estados, que foi conveniar, entre as coisas, com a Prefeitura, a compra do carro-pipa. Para que a Prefeitura tivesse o carro-pipa, dois, três carros-pipas, a depender do tamanho da Prefeitura e da sua tradição de seca. O que tem sido, era um programa interessantíssimo. E, evidentemente, ser comunicando à sociedade, sociedade civil, Câmara de Vereadores, para que pudesse haver, exatamente, a fiscalização no processo de utilização do carro-pipa, adquirido com o recurso do governo federal, na distribuição da água. Eu não sei se foi tocado adiante, mas foi algo que eu tentei implementar no final já da nossa gestão e que teve sucesso, foi uma iniciativa muito louvada no Nordeste brasileiro. Aqui, Emílson Costa pergunta, ele é do Rio de Janeiro. Ministro, qual a importância da Igreja Católica na ajuda ao governo no atendimento às vítimas da seca no Nordeste? Eu acho que de todas as religiões, não é só da Igreja Católica. Igreja Católica, as igrejas evangélicas, todos esses que se dedicam a fazer um trabalho social, eles têm um papel fundamental, não só no conforto, como também na denúncia de abusos como esses que se colocou de vereadores ou políticos, líderes políticos que tentam trocar água por votos, por apoio político, uma articulação de saídas organizadas, organizar a sociedade, organizar a cidadania para que ela possa cobrar e exercer cada vez mais seus direitos. Além do conforto espiritual, evidentemente. O senhor acha que existe também essa questão que o senhor estava falando de trocar água por voto? A gente ouve falar tanto em gente que tira lá, candidatos que tiram uma grande quantidade de dinheiro vivo na época da eleição, ali nas vésperas da eleição, para comprar um eleitor ali, outro ali, outro lá. Existe isso? Tem, claro que existe. Não vamos tapar só com a peneira. Como é que isso tem diminuído? Na medida em que você está tendo maior fiscalização, maior rigor, e a justiça tem sido mais rígida no combate a isso, tirando, inclusive, mandatos quando comprovado a corrupção eleitoral. Infelizmente, essa é uma cultura que vem de muito tempo. Vamos sempre lembrar que esse país já teve bico de pena aqui. Mulheres foram proibidas de votar. É um avanço da democracia. Nós temos uma democracia de quantos anos? De poucos anos? Então, isso é questão de cultura, isso é questão de educação. O país vai avançar, tem avançado. Isso é questão de acesso aos meios de comunicação, de internet, de imprensa livre, eu acho que de cidadania. Isso está melhorando muito, não tenha dúvida. Eu sou nordestino, conheço o Nordeste, conheço a Bahia, e posso lhe dar aqui o meu depoimento de que isso já avançou muito em relação a uma ou duas gerações anteriores às minhas. No bloco anterior, o senhor comentou muito sobre a transposição do Rio São Francisco. Mas uma questão que não foi colocada foi a polêmica ambiental que cerca esse projeto. O senhor, como conhece muito bem essa obra, o senhor pode garantir, assim, de que o Rio São Francisco não vai sofrer com essa transposição? Ou há um programa de recuperação das margens do Rio São Francisco e seus afluentes? Eu tenho absoluta convicção que, sendo implementada, como nós começamos, a implementar as condicionantes ambientais que foram colocadas para o oferecimento da licença, à época ainda, da ministra Marina Silva, da ex-ministra Marina Silva, eu não tenho dúvida nenhuma que é obra autossustentável. Não tenho nenhuma dúvida disso. A tomada de água, ela já vai, ela já é tomada praticamente a pouco distância da Foz do Rio São Francisco. Não há barramento, não há mais nada a ser feito ali. Quando, quando eu me lembro, veja bem, nós fomos tão cuidadosos disso que na nossa gestão eu procurei o então o presidente Lula e disse, presidente, tem uma questão que nós precisamos resolver já dentro dessa questão da prevenção da seca e também por uma questão de justiça. É absolutamente inaceitável os chamados estados doadores, Bahia entre eles, que você vá convencer a sociedade de levar a água do São Francisco, por mais justa e meritória que seja essa ideia do ponto de vista social, econômico, a cerca de 700 quilômetros de distância, quando você tem ribeirinhos ali a um, dois quilômetros com falta d'água, tão distante da água quanto aqueles que nós queremos atender. Criamos então, foi o nome que nós demos, o Água para Todos, que era a ideia de você levar todas as comunidades a 15 quilômetros da margem do rio, água. Fizemos isso, eu deixei vários sistemas de abastecimento d'água implantados, outros licitados, alguns outros em andamento, eram iniciativas como essas, além de estar lá preservando espécies, animais, vegetais, todos os programas ambientais estavam implementados, estavam em andamento e eu tenho certeza que sendo levado adiante como de resserar, porque a fiscalização é rigorosa, a obra é absolutamente sustentável do ponto de vista do rio. Mas o rio já não está dando alguns sinais com erosão, problema de navegação? Tá, os rios estão dando alguns sinais e essa é a escolha que o Brasil teve que fazer. Quantas hidrelétricas nós temos no Rio São Francisco? As hidrelétricas, por exemplo, elas foram responsáveis pela diminuição da vazão na foz, o que permitiu que o Oceano Atlântico invadisse um pouco aquilo ali. Você tem que ter medidas mitigadoras, porque esse é o grande desafio da nossa geração. Nós temos que colocar de forma muito clara. É você compatibilizar o desenvolvimento que nossos filhos exigem em nome dos empregos que nós precisamos gerar com o respeito ambiental que é a exigência que nos será cobrada pelos nossos netos, pelos nossos sucessores. Portanto, como você vai fazer isso? Compatibilizar, criar uma economia sustentável que se possa desenvolver e preservar o meio ambiente? Cumprindo tecnicamente as medidas mitigadoras que os órgãos ambientais e o órgão ambiental brasileiro é muito rigoroso, impõe para que se conceda uma licença ambiental para se realizar determinada obra. O senhor já foi conosco aqui no Tribunal Independente, Geddel Vieira Lima. Queria falar um pouquinho do seu perfil. O senhor já foi deputado durante 20 anos, já foi candidato ao governo da Bahia e agora é vice-presidente da Caixa. Quais são as suas funções, se o senhor explicasse, para o telespectador? Suas funções na Caixa Federal? Na Caixa Econômica, nós estamos hoje exercendo a vice-presidência de pessoa jurídica, que é a vice-presidência que controla todos os produtos referentes, a micro, pequena, média, grande empresa no crédito, a área internacional, que aliás, nós estamos trabalhando para expandir na Caixa Econômica também, está sob o comando da vice-presidência de pessoa jurídica, o IPJ, a relação com o governo, ou seja, as relações com o judiciário, com o poder público municipal, estadual, o judiciário também está com a gente. É um trabalho instigante. Hoje, por exemplo, eu estive em São Paulo numa reunião extremamente produtiva com o empresariado paulista na Fiesp, com o Paulo Skaff, reunimos lá cerca de 400 empresários, foi iniciativa da nossa vice-presidência, para levar a Caixa até os empresários. Falar um pouco do programa de crédito fácil da Caixa, onde mostramos essa redução de taxas, mostramos as linhas que temos para estimular a indústria, para financiar o desenvolvimento da produção, modernização da produção da indústria nacional. Estamos atuando nessa área. É uma área instigante. Diferente da minha experiência anterior, mas eu estou achando que posso dar uma contribuição também nesse setor. Essa questão dos juros, a Caixa já conseguiu atrair mais clientes? O senhor já conseguiu, na sua vice-presidência, levar mais clientes para a Caixa depois dessa redução dos juros? Não tenho dúvida. ainda se sente essa movimentação, sim. E hoje ainda, hoje ainda, nós, nessa reunião, foi interessante, porque o BNDES anunciava a redução a zero dos seus prédios numa linha, para o Zerém, que é uma linha diretamente vinculada, direcionada para a indústria. Anunciamos isso e, imediatamente, nas mesas de negócios, se estabeleceu uma clara iniciativa do empresariado, de fazer parcerias com a Caixa, de estar trabalhando com a Caixa e é um esforço que eu tenho feito pessoalmente, cobrado sempre o corpo técnico, mais agilidade na concessão do crédito, claro, os cuidados na análise de risco, mas menos burocracia, fazer com que a Caixa tenha uma governança, pelo menos nessa área e o Hereda também tem trabalhado muito nessa direção, mais parecida com o banco privado do ponto de vista da agilidade e do atendimento das demandas e da carência do cliente. Vou falar em banco privado, como o senhor viu a ideia da cobrança que o ministro Mantega fez de dar 40 dias para que os bancos privados baixem seus juros? Acho que é natural o papel da autoridade monetária, da autoridade, no caso, do ministro da Fazenda, é exatamente esse, é cobrar, é tentar influir, induzir os atores econômicos, agentes econômicos, para ajudar o governo na implantação de uma política que possa, sobretudo, nesse momento de crise, continuar induzindo o desenvolvimento, continuar combatendo a crise. Nós vivemos um momento em que os agentes econômicos estão preocupados, estão ansiosos, é natural, essa crise externa, problema na Espanha, problema na China, dando uma reduzida no seu crescimento, os Estados Unidos ainda não avançou, não retomou o seu crescimento e é claro que isso tudo traz efeito no Brasil, portanto, a autoridade monetária, a autoridade econômica, o ministro da Fazenda, ele tem que estar sempre muito atento e, claro, dentro do que é a democracia, a economia de livre mercado, podendo induzir, podendo pressionar, é legítimo. Desculpa, Gilmar, que tem uma pergunta aqui no Twitter de mil sobre esse assunto, para a gente não perder o fim da meada. O senhor tem receio que o fato de a Caixa ter que baixar os juros à força, poderá descapitalizá-la no futuro, como no passado? Não, veja bem, primeiro que a Caixa não está baixando os juros à força. É evidente que a Caixa é um banco eminentemente público e, portanto, ele também e ele, sobretudo, tem que estar vinculado às políticas de governo. Mas ninguém imagine que nem a presidente da República, nem nenhuma autoridade, no caso, o ministro da Fazenda, determinou a Caixa que se colocasse os juros nesse ou naquele patamar. Há uma política clara de redução de juros, de spread, que é absolutamente lógica. Aliás, essa cobrança vinha sendo feita de muito tempo por vários agentes, inclusive políticos que não se lembra da cruzada do saudoso vice-presidente Zé Alencar, que às vezes deixava todo mundo com o cabelo em pé porque ele queria, porque queria fazer os juros baixar. A presidente Dilma corajosamente toma nessa iniciativa, mas a Caixa, evidentemente, através dos seus técnicos extremamente qualificados, fez as análises, fez os levantamentos de forma a colocar o juros num patamar que ela possa suportar. Só para complementar a pergunta do nosso internauta, essa liberação do crédito lá na frente não vai dar muito trabalho justamente para a sua diretoria, que é justamente a cobrança dos inadimplentes, esse índice não vai aumentar? O índice da inadimplência pode aumentar por uma dificuldade econômica. Evidentemente que quando você concede crédito, você tem lá todo um ranqueamento desse crédito. Nós temos uma vice-presidência que cuida do risco, do risco corporativo, do risco da pessoa física, dentro de parâmetros técnicos. E dentro disso, evidentemente, como todos os bancos, nós também temos nossas provisões lá para perdas, para credores duvidosos, ou, enfim, crédito difícil, recuperação. Isso tudo faz parte da técnica bancária. Não creio que você vai ter um aumento de inadimplência em função de dificuldades econômicas que chegue a assustar o sistema ou a Caixa Econômica Federal. Isso aí está sob controle. Gilmar, sua participação, por favor. Hoje, tem crédito suficiente ou o problema é a burocracia? Não, a burocracia é sempre importante ser combatida para que o crédito chegue na ponta. Recursos tem. A determinação do governo, da presidente, é no sentido de que a gente facilite o acesso ao crédito, sobretudo, naqueles setores que podem alavancar o desenvolvimento, que podem gerar um maior nível de emprego, que pode dar condições para que o Brasil enfrente essa dificuldade de um desenvolvimento, de um incremento do seu PIB aquém daquele que nós desejamos e, portanto, tanto a Caixa como, certamente, os outros bancos vão estar imbuídos desse propósito. O dinheiro está voltado mais para micro e pequena empresa ou isso está indiferente? Não tem uma política? Não, há uma política. Nós, da Caixa, privilegiamos sempre a micro, pequena e média empresa. Fazemos parcerias, temos atuado muito com o Sebrae porque esse é um segmento importante, esse é um segmento que efetivamente e comprovadamente gera muito emprego. Mas, claro, a grande empresa também tem acesso, temos linhas específicas para a grande empresa. Falei no bloco interior hoje do Progeren, uma linha específica para a indústria. Tivemos essa reunião com a Fiesp, queremos levar essa reunião a outras entidades de Brasil afora de forma a levar a Caixa, Banco Público, importante, mais próximo do cliente. Procurarmos o cliente, fazermos com que as pessoas sintam efetivamente esse nosso desejo de financiar a produção. Aqui no Twitter, Emílson Costa pergunta se alguém quiser abrir um pequeno negócio onde ele terá mais vantagens para ser financiado? No BNDES ou na Caixa Econômica? No BNDES, ele não financia diretamente, ele financia através do agente financeiro. E o Emílson aí, que eu acho que daqui a pouco vai fazer juiz a metade do salário de vocês, porque eu já vi aqui como ele é entrevistador. Ele sempre participa. Se ele quer facilidade de acesso ao crédito, você veja bem, eu só tenho um convite aí, fazia ele. Vem para a Caixa você também. O senhor, a Caixa tem ajudado também as pessoas que estão sofrendo com a seca? Porque parece que o governo abriria uma linha de crédito para empréstimo pessoal para os lavradores. Eu ouvi no caso da Bahia, eu li qualquer notícia hoje, inclusive, que o Banco do Brasil também já estaria envolvido. O Banco do Brasil é mais envolvido para a questão do campo. Não, não é só do campo, envolvido até em ações de doação, coisa que vale. Eu acho que a Caixa também será chamada e deve participar desse processo. Mas volto a dizer, essa questão da seca, ela passa por iniciativas a longo prazo e por um envolvimento cada vez maior dos governos estaduais. Fazer com que isso seja uma prioridade. Eu digo sempre que, na minha visão, governar nada mais é do que você eleger prioridade. E no Nordeste, essa questão da seca, do combate à seca, das ações preventivas, na adução, distribuição, embarramentos, perenização de rios, ela é fundamental e os governos têm que tratar esse assunto com responsabilidade e de forma perente. Mas, neste caso, se o senhor fortalece os governos estaduais, vaziaria a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Ela tem sido atuante? Não, não, até porque esse não é um assunto só da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Esse é o assunto do Ministério da Integração Nacional. Mas ela tem sido atuante neste momento? Tem, tem sido atuante. Tem o Plano Nacional de Defesa Civil que foi aprovado, que cobra, não é? Tem sido atuante, claro. Tem sido atuante, mas eu lhe falo aí de ações estruturantes mais densas, mais pesadas. A Secretaria Nacional de Defesa Civil, ela nunca foi uma Secretaria com muitos recursos. Nunca foi uma Secretaria com muitos recursos. As obras mais estruturantes não cabiam e não cabem à Secretaria de Defesa Civil. Eu sempre vi muito essa linha de dizer que a gente faz muito investimento na prevenção e muito investimento na recuperação. Ora, é evidente, até do ponto de vista do combate à burocracia, que quando você tem um acidente natural, a liberação dos recursos seja mais ágeis, porque você dispensa a licitação, você tem que resolver o problema logo ali. Obras de prevenção são obras estruturantes, são obras de engenharia, normalmente, que demandam lei 8666, que demandam licitação, que demandam projetos e tal. Portanto, são obras de mais longo prazo, que o governo federal, pelo menos ao tempo que eu era ministro, tenho certeza que isso continua, nunca se furtou de fazer, fosse através do Ministério da Agração, fosse através do Ministério das Cidades, mas é algo que eu volto a cobrar. Os governos estaduais do Nordeste têm que estar cada vez mais engajados nessa luta sob pena de governo federal, não dá conta de fazer sozinho. O senhor falou na 866, tem aí uma proposta para tentar reduzir essa questão da licitação, ou seja, poder contratar mais obras sem licitação no regime que tem aí das obras da Copa. Agora, isso não é perigoso no momento que a gente vê aí uma Delta com tantos problemas, com tantos aditivos milionários, isso não é perigo. Eu acho que você toca num problema que a gente tem que, é até bom abordar. Eu, por exemplo, tenho uma visão completamente diferente desse processo que está envolvendo a Delta. Qual é a sua visão? A visão primeiro é a seguinte, o que aconteceu com a Delta? Uma investigação da Polícia Federal pega um bicheiro em que conversa pontualmente com alguns... Mas tem dinheiro da construtora que vai para o esquema, são 40 milhões, inclusive mais do que vai para a contravenção. Mas veja bem, é isso que eu quero lhe dizer. Aí se contamina todas as obras, como se todas as obras tivessem celular. Uma obra tem licitação, uma obra tem fiscalização do Tribunal de Contas da União, uma obra passa por uma série de fiscalizações que fazem com que se identifique nela em regularidades ou não. O que eu quero dizer é que termina se criando um baúba que se contamina todo um processo. Tem que se apurar, tem que se ver com responsabilidade para daqui a pouco também, em nome do clamor popular, não se punir uma... não é uma empresa, mas não se punir 30 mil funcionários que vão ter seus empregos colocados em risco e que são brasileiros que estão ali trabalhando. Tem que se investigar, tem que se punir, tem que se apurar. Mas, por exemplo, eu sou contra a minha opinião pessoal. O senhor já sabia sobre a Delta? Não, não sabia sobre a Delta. Não sabia sobre a Delta. Como não sei se surgir problemas com outras empresas, mas eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte, essas coisas têm que ser feitas pontualmente, têm que ser feitas com calma, com tranquilidade para você não contaminar todos e trazer problemas para o país como um todo. Eu não estou defendendo que se passe mão pela cabeça ninguém, muito pelo contrário, que se seja rigoroso, mas que se seja cauteloso para não acontecer isso. Contamina-se todas as obras da Delta. E aí se para tudo, tem que se realicitar, tem que se recomeçar tudo. Alguma obra da seca no Nordeste pode parar por conta dessa investigação? Eu não me lembro, você tinha me perguntado aqui nos intervalos, eu não me lembro, por exemplo, se a Delta tinha participação em alguma obra da transposição São Francisco. Mas se tinha, é porque ela ganhou licitação. E se ganhou licitação, é porque entrou legitimamente. E se entrou com preço baixo, o problema é dela, só não se dá o reajuste. Mas não é também o problema do governo no momento que ela entra com preço mais baixo? Não consegue cumprir o contrato. E aí, que faz com? Querida amiga, aí entra no que eu lhe disse. Você vai ter que mudar a lei, você vai ter que evoluir a lei para fazer uma lei que tenha, por exemplo, seguros, modernizar a lei, porque é o que está ali. É o que está ali. A lei diz que é você ter o menor preço. Se você faz por técnica, se você faz por nota de técnica, eu vou dizer que foi o gestor público que optou por isso, aquilo outro, ele é corrupto. Se você faz, eu tive esse problema quando ministro, o que tinha das chamadas gatas, empresazinhas desse tamanho, que você botava uma licitação na rua, quando a Evas botava, ela mergulhava, pá, ganhava a licitação, você tinha que fazer o quê? Quando chega mais adiante, obra de esgotamento sanitário, que nós fizemos várias, ela para. E aí faz o quê? Aí é justiça, isso aquilo outro e atrasou. Isso mostra que você tem que fazer urgentemente mudanças no processo licitatório do Brasil e fazer com que ele avance na direção do que se faz. Mas essas mudanças seriam afrouxar? Não é afrouxar. A fiscalização tem que ser rigorosa, mas você tem que criar mecanismos claros que permitam que não haja tanta manobra na hora de uma licitação. E aí é você, volto a dizer, você criar mecanismo de seguro, em que a empreiteira tenha a responsabilidade efetiva de tocar aquela obra no preço que ela ganhou. Que se estabeleça as correções necessárias com índices da inflação e tudo mais. E que se evite também a burocratização e a judicialização desse processo, tribunal de contas e tudo mais. Volto a dizer, não confundam o que eu estou colocando, meu querido, amiga, amiga, telespectador, com flexibilização da fiscalização ou com falta de rigor na aplicação do dinheiro público. Mas com modernização do processo para que você não paralise uma obra, não suspenda uma obra por uma suspeição, as chamadas irregularidades graves que o tribunal às vezes coloca, que quando você vai ver é uma questão documental, para-se aquilo ali, quando vai se retomar adiante por outro preço, por um prejuízo por um erário e a obra já destruída. Isso houve alguma coincidência ou alguma semelhança entre o caso Delta e aquele antigo da Gautama, que foi, inclusive, não sei se foi contemporâneo, no tempo que o senhor era do Ministério, que surgiu. Não, no meu contemporâneo, inclusive, tem um episódio interessante sobre o empresário da Gautama, que mostra como também o homem público sofre. O sinal foi procurado pelo Fernando Cavendiche para explicar. Como o homem público sofre, às vezes, algumas coisas também que é complicada. Essa história de grampo telefônico é um negócio complicado, aqui abrindo outro parênteses. Porque você, às vezes, fica sujeito a quem está ali vendendo. É a coisa mais natural do mundo. Você está em uma posição de destaque, o sujeito chega lá e diz quem? Fulano. Ah, foi meu colega, desde pequenininho, eu conheço, para vender a facilidade. Quando estoura o grampo, você está ali, não tem mais o que dizer. As pessoas estão desejosas. E eu lhe digo isso porque aconteceu um episódio desse. E até eu, com a linguagem que você que militou no parlamento há muito tempo, sabe que, às vezes, eu estouro logo e não uso um português muito castiço. Solto um palavrão, uma coisa afro do temperamento. Eu me lembro que um jornalista uma vez ligou, uma vez ligou, dizendo que o Zuleido, que era uma pessoa com quem eu não me dava bem pessoalmente, por uma série de razões. Não cumprimentava, não tinha nenhum trânsito. Estava dado um telefonema para um filho de um político nordestino com quem ele tinha lá relações e dizia não, eu não vou hoje, eu não vou hoje viajar porque tem a posse de um baiano e não é todo dia que se tem um ministro baiano e meu amigo. Um cara do jornal me perguntou isso aí. Epa, peraí, amigo, e aí soltei um palavrão, nunca tive nenhuma relação com essa figura. Então, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, há de se ter cuidado nisso para você daqui a pouco em nome de um problema desse não sair em uma caixa das bruxas e você terminar prejudicando a obra que eventualmente estivesse sendo tocada, que você estiver prejudicando uma obra que estiver já em estado avançado em função do clamor. Cavendish cometeu aqui, que se pague o diretor que está aí citado, envolvido em problemas, que se cobre dele, mas que isso não termine contaminando o país, tirando da empresa, se ela tiver condições de tocar e se tiver atendido licitação, se tiver com tudo regular, uma obra que já está em estado avançado e que se retirar, vai parar, vai ter depois custos adicionais. Mas a Maracanã não parou, porque também não era... Porque ela saiu, outro consórcio assumiu. E quando o consórcio não assumiu... E pode ter esse consórcio? Pode citar... Não, o consórcio para entrar em determinadas obras, sim. Se o consórcio assumiu, evidentemente que os órgãos de controle fiscalizaram e é possível. Agora, Gedeu, muitos prefeitos reclamam e inclusive deputados parlamentares, de uma forma geral, reclamam da Caixa Econômica que não libera recursos para aquelas pequenas obras nos municípios, seja do Ministério da Integração ou principalmente das cidades. Está havendo algum problema nisso? Não, vamos por parte. Na minha época, não sei se isso mudou. O Ministério da Integração Nacional, inclusive, foi um dos que ficou fora desse convênio com a Caixa. Nós fazíamos o convênio direto com a Prefeitura. Mas é importante deixar bastante claro o seguinte, a Caixa Econômica Federal, nesses casos, das emendas parlamentares do Orçamento da União, ela não é o dono do recurso. Às vezes atrasa porque o Ministério não passou para a Caixa. E às vezes, e muitas vezes atrasa, eu digo isso com muita tranquilidade, na grande maioria dos casos, por aquilo que nós falamos no primeiro bloco e que um dos seus ouvintes chegou a questionar, pela absoluta falta de estrutura das pequenas prefeituras, dos pequenos municípios, em exigir, em atender as exigências burocráticas do órgão. E aí, meu caro, vou lhe falar que eu estou agora no outro lado do balcão. Eu já reclamei, eu já estive aí com o deputado dentro desses que reclamava. Mas do outro lado do balcão, agora, que eu digo, peraí, nós temos que ter cuidado, porque senão, daqui a pouco, se libera algum recurso sem a cautela. E o Igedel sentado aqui, entrevistado com vocês, tem muitas prefeituras inadimplentes? Tem prefeitura inadimplentes, INSS, convênios anteriores, tem prefeituras que, coitado, o prefeito atual paga pelo erro do anterior, porque está lá no chamado CADIN, não tem condição de ter acesso ao recurso público. E tem prefeituras que não têm condição mínima, infelizmente, de apresentar o projeto detalhado, as exigências que são feitas para a liberação de recursos. Essa é a realidade da qual não se pode fugir. O senhor clamou muito também da Caixa Econômica Federal, porque nas obras de saneamento, que passam pelo Ministério das Cidades, a Caixa é que libera os recursos. Eles têm que começar as obras e, para a Caixa liberar os recursos, tem que haver as chamadas medições dos técnicos da Caixa. E a Caixa não teria técnicos suficientes para levar as cidades. Então, acontece aquilo, né? Vai um, faz uma medição. Vai outro. Vai outro, que vai e refaz aquilo que o outro fez. Aí, passa para um terceiro. Em alguns casos que são absolutamente minoritários. Em alguns casos são absolutamente minoritários. Pode acontecer isso, sim. E aí, nos cabe aumentar o controle interno, melhorar esses procedimentos. E aí, nesses casos, os prefeitos estão coberts de razão. Cabe fazer o meia-culpa, apanhar e corrigir. Não tem outro caminho. Eu queria entrar um pouquinho na história da Bahia. Todo mundo fala que a relação entre PMDB e PT não vai bem. Na Bahia, ela acabou de vencer? Acabou. Eu disputei o governo contra o vitorioso governador Jacques Wagner. Nós apoiamos ele em 2006 no combate à hegemonia que era comandada pelo Antônio Carlos. Vencemos e logo em seguida começamos a ter divergências. Não com o Wagner, pessoalmente. Ele é uma figura agradável do ponto de vista pessoal. Eu não tenho nada de pessoal contra ele. Só se ele estiver contra mim. Fiz uma disputa e um enfrentamento político. Divergimos. Achamos que alguns compromissos da Aliança 2006 não foram cumpridos. divergimos da forma de governar, daquilo que nós considerávamos um governo meio manso. Qual foi o compromisso da Aliança de 2006? Vários. Vamos pegar um onde começou a gerar o problema. A vinda do então prefeito João Henrique para o PMDB foi pactuada com ele. Nós mergulhamos de cabeça nisso. No meio do caminho, ele me lança um candidato do PT para disputar conosco. Fomos os dois para o segundo turno. Não há como deixar de ter sequela. Não há como deixar de ter sequela. Da mesma forma, em municípios do interior, logo que assumimos o governo, que tínhamos vencido, em nome da chamada governabilidade, e não há nada tão terrível como essa governabilidade, virou guarda-chuva onde o qual se é coberto todo tipo de interesse, em nome da governabilidade, começou a se trazer todos os chamados carlistas que nós lutamos para derrotar. Então, nós divergimos. E essa divergência foi crescendo, foi crescendo, até chegar a um ponto em que não deu mais para sustentar. E aí, as pessoas falam um pouco disso, falam muito do fisiologismo, do PMDB fisiológico, tomar lá, da cá. Aí, nós corremos todos os riscos, fomos para as bases, as bases queriam a candidatura própria e deixamos espaço de governo que nós tínhamos conquistado nas ruas em 2006 para disputar o governo. Perdi. O PMDB perdeu. o que é que nos cabe na democracia? Se entregar, como tantos fizeram, virar desista, eu não sei fazer isso. Mas em relação ao Lula, em relação ao Lula, o senhor também custou entrar no governo, não seria aí uma espécie que o senhor está reclamando de dar um ingresso em governo por causa da propalada governabilidade? Não, não. Há uma diferença. O senhor estava lá, apoiou o Fernando Henrique, depois apoiou o José Serra, aí, de repente... É fácil de explicar isso da minha parte. Chegou no governo. Não, não, é fácil de explicar isso da minha parte. Eu, quando apoiei o José Serra, o meu partido indicou Rita Camata para ser vice-presidente. Foi uma decisão de convenção. Eu segui a decisão do meu partido. Fomos ao embate, o presidente Lula venceu a eleição. Eu fiz o que as urnas determinaram. Passei quatro anos na oposição, quatro anos na oposição, contra, inclusive, a posição do meu partido, porque ele não definiu em convenção apoiar o primeiro governo Lula. Não definiu. Foi uma decisão de cúpula e eu divergi. Porque, tenho sempre essa noção, o partido se afirma quando ele disputa eleições e governa, quando ele perde, fica na oposição. No segundo mandato do presidente Lula, em função do acordo que fizemos na Bahia, no enfrentamento à hegemonia de Antônio Carlos, eu apoiei o presidente Lula. E aí vim ser ministro. Mas foi o que as urnas determinaram. Agora, eu estou na oposição ao governo da Bahia porque eu disputei e perdi, divergir. E é o momento de se divergir quando você chega próximo da eleição porque você repactua com a sociedade aquele posicionamento. Não há incoerência nenhuma nisso. E agora o senhor vai apoiar quem agora para a eleição? De prefeito? Estamos trabalhando no lançamento da candidatura de Mário Kertes para ser candidato do PMDB. Há alguma perspectiva do senhor apoiar o Democratas do ACM? Nós temos um candidato próprio, nós temos um candidato próprio, porque eu me recuso, é um debate que eu tenho feito internamente no partido e não vem de hoje, eu me recuso a aceitar que um partido das dimensões do PMDB, das dimensões do PMDB, com o tamanho do PMDB, com a capilaridade do PMDB, com as pretensões do PMDB, possa estar fadado a permanentemente servir de muleta para outros projetos. Então para 2014 é candidatura própria. Eu me acuso. No país? Para a presidente da República. Você sabe qual é a dificuldade que nós temos para ter candidatura própria? Qual é? É que nós perdemos a eleição e aderimos. Eleição, a sociedade vê o seguinte, governo está bem, mantém quem está governando. Governo está mal, ela olha e procura quem é alternativa. É assim, em qualquer lugar do mundo. E o PMDB não se coloca como alternativa. Nunca vai ser alternativa. É o que eu quero me colocar. Porque nunca está sendo no governo, mas é o que eu quero me colocar na Bahia, eu não visto essa carapuça. E você diz, mas não é incoerente? Eu digo, não. Porque os partidos não são nacionais. Os partidos não são nacionais. Você veja que em Minas Gerais o PT faz aliança lá com o PSDB de Aécio. Você veja que em vários municípios, vários estados brasileiros, você tem essas alianças. Porque os partidos não são nacionais. Ou seja, você tem uma posição nacional que você segue, mas na federação os partidos tomam posições as mais diferentes possíveis. Veja o PSD. O PSD é um partido de governadores. Foi criado assim. Ele é Wagner na Bahia, Eduardo Campos em Pernambuco, Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. Onde há governo, há PSD. Nós recebemos duas perguntas aqui sobre seca no Nordeste. O senhor já foi ministro da Integração Nacional e entende bem do assunto. O Francisco Gomes, lá de Campina Grande, da Paraíba, saudação à cidade, pela festa junina tradicional e grandiosa. Ele falou, explique que a água que vai transportada para ser utilizada para os nordestinos só chega a 2%, porque o restante vai para o Oceano Atlântico. Eu não entendi o que ele disse. O que ele quer dizer é que a captação de água não é nem 2%, é 1,4%. Eu acho que ele está se referindo àquela pergunta que foi feita aqui pelo Gilmar, que na época, os críticos sempre colocavam que você estaria tirando água de um rio que já está fragilizado. Não é. Porque depois da construção da Barra de Sobradinho, que é o maior lago artificial do mundo, você regularizou a vazão do Rio São Francisco. E a captação, efetivamente, lá em Cabo Arbó, ela não altera em nada a vazão que chega no mar. Posso lhe garantir isso? Chega na Foz. É isso que ele deve estar querendo se referir. O Antônio Gonçalves Neto, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sabe-se que existe muita água no subsolo do Nordeste. Por que o governo federal não abre o posto em vez de fazer transposição? Não, está sendo feito. Uma coisa não é incompatível com outra. Você pega na Bahia, por exemplo, o governo federal está repassando para o governo do Estado recursos para se explorar o Aquífero de Tucano, que é uma região do semiário do Baiano, onde você tem um lençol freático imenso, talvez um dos maiores aquíferos do país. Perca lá para o Rio Grande do Sul e está começando a se explorar através de poço artesiano de muita vazão e você faz a adução, a distribuição de água para essas regiões. Mas uma coisa não inibe a outra. A obra de transposição, de interligação de bacias é uma obra estruturante, é densa, profunda, que é a solução efetiva para a segurança hídrica no chamado Nordeste Setentrional. Eu não tenho dúvida disso. Apesar de ser uma obra polêmica e é legítimo que haja sempre pessoas que divergem dessa opinião e que tenham opinião diferente. Isso é próprio. Aí é disputar a eleição, ganhar e fazer valer um projeto. É assim que é na democracia. Eu queria voltar à questão da Bahia. O Gilmar chegou a comentar aqui no intervalo como é que se a ACM faz falta. Faz falta política baiana. Eu tive divergências históricas com o Antônio Carlos, porque eu divergia da sua forma de fazer política. Antônio Carlos é aquele sujeito que transformava adversário em inimigo. Todo mundo era ladrão, todo mundo era um ataque pessoal. Ele manipulava muito bem isso, tinha muito poderio de televisão, de rádio e tal. E ele saía maculando a imagem de todo mundo. E eu me insurgi contra isso. Eu lutei muito contra isso. Pago preços, trago preços na alma até hoje. Enfim, mas é da vida, a vida que segue. Agora, é inquestionável que ele foi um político que conseguiu transmitir muito essa sensação de defesa da Bahia. A Bahia está sentindo um pouco de falta disso. Da voz de alguém que a defenda. É por isso que eu digo sempre, eu brincava aqui, quando as pessoas dizem que eu liberei dinheiro demais para o meu Estado, eu conhecendo como é a Bahia, as suas desigualdades, não imaginem que me agride, ou que me ofende, não me enche de satisfação. Não é o que disseram. Mas é claro que a Bahia é um daqueles Estados que precisa ser olhado com muita diferenciação. Porque, volto a lhe dizer, lembre-se que é um Estado que tem 564 mil quilômetros quadrados, dos quais 2 terços, mais de 400 mil quilômetros, no semiárido, com todas as dificuldades que aqui nós já tratamos. Outro dia eu ouvi de um amigo em comum, ele disse que o maior herdeiro político do estilo Antônio Carlos na Bahia era Jardel Vieira Lima. Então, isso é uma intriga que meus adversários sempre gostam de fazer. Mas não era adversário não. Isso foi amigo. Alguns amigos dizem isso também. Alguns amigos que são adversários. Eu só lhe dizer uma coisa. Quem me conhece, quem me conhece, sabe que eu não sou de agredir pessoalmente ninguém. Eu vou na pessoa jurídica, mas agredir, fazer aquilo que eu estou no caso, fazer eu não faço. Mas também eu não deixo de reconhecer que eu tenho um temperamento forte. Eu sou uma pessoa afirmativa. Eu emito minhas opiniões sem medo do embate, da tertúlia, do debate. Eu acho que é assim que você tem que fazer. Eu não me escondo. É uma característica pessoal. Foi assim no parlamento, foi assim no ministério, quando fiz o embate com o Dom Cap para fazer valer minhas ideias. Não tenho nenhum receio de mudar as posições e expor porque mudei posições e defendo minhas convicções, defendo minhas ideias com clareza, com força e tenho um profundo amor, uma profunda ligação com o Estado, com a Bahia. Talvez isso as pessoas fiquem com esse tipo de comparação. Mas fazem sempre, por isso que eu digo que é coisa mais do adversário. Fazem sempre mais pelo lado que era ruim de Antônio Carlos. Não querem me comparar pelo lado que era bom dele, não. Mas enfim, eu levo isso hoje em dia na brincadeira. Antônio Carlos é uma figura que faz parte da história. É pela história que ele deve ser julgado. O senhor tinha algum trato com o ex-presidente Lula? Ele te abandonou no palanque? Deixa eu te falar uma coisa. O passado passou. Eu vou preferir ficar com o presidente Lula que me deu a oportunidade de ser ministro. É uma figura agradabilíssima. O presidente Lula seguiu aquilo que era para seguir. Eu acho que a questão dos dois palanques na Bahia eu não culpo ninguém porque talvez tenha sido ingenuidade minha. Houve o problema, a divergência com o PT da Bahia, a divergência com o Wagner na sua administração e eu continuo achando que fiz o certo. As divergências eram muito profundas. Volto a dizer, eu acho que a Bahia hoje tem uma administração mansa, incapaz de fazer os enfrentamentos que precisam ser feitos para que a Bahia se desenvolva. A Bahia tem perdido espaços para Pernambuco, para o Ceará, no seu desenvolvimento, na atração, nas obras estruturantes. Eu divergia e eu não tenho que culpar ninguém. Eu tenho que culpar a mim mesmo. Eu fui ingênuo em acreditar na história dos dois palanques. Isso é impossível em política. Mas vida que segue. A gente vai aprender o maior erro político? Esse foi o seu maior erro político? Ter acreditado nesses dois palanques? Acho que sim. O senhor está falando que havia uma promessa do presidente Lula de te ajudar. Pai, deixa para lá o que passou. O que passou, passou. É igual Lula acreditar no apoio do Kassab? O que passou, passou. Não, eu não... Eu volto a dizer, a ingenuidade foi minha não em relação ao presidente Lula ou a candidata Dilma, em relação à circunstância política, às pressões que vieram. Tanto que hoje as pessoas me perguntam, mas vem cá, você está no governo da presidente, o vice-presidente é do PMDB, vocês têm uma aliança. Mas como é que você vê, por exemplo, a disputa em Salvador, a terceira capital do Brasil? O PT vai ter um candidato, o PMDB vai ter outro. É isso aí. O PT vai ter um candidato, o PMDB vai ter outro. E o apoio do PT deve ser dirigido ao PT, ao candidato do PT, nada de anormal nisso. essa aliança PT-PMDB. Pois é, essa relação tapas e beijos aí, como é que vai ficar isso depois das eleições? É evidente que não é fácil. Não vamos ser hipócritas aqui. Não é fácil, porque são dois partidos grandes, são dois partidos que conflitam nos municípios, são dois partidos que conflitam no Estado. E evidentemente, é um projeto nacional, mas não nos Estados. O PMDB está cada vez mais alijado do governo Dilma. A gente vê, porque é só o Ministério de Periferia, no segundo escalão, a Dilma não nomeia nenhum dos pedidos do PMDB, tem vários lá. Olha eu aqui, olha eu aqui. Mas o senhor foi ministro, o senhor é um caso muito emblemático para ela não nomear. Eu volto a lhe dizer. Mas tem outros também, ex-governadores, que estão aí esperando. Tem muita gente. Denise, eu volto. Se eu disse aqui que eu digo o que eu penso, eu estaria faltando com a verdade, se eu chegasse agora e dissesse que está tudo bem. Mesmo que isso possa criar um mal-estar, até para mim pessoalmente. Mas acho que quando você está abraçado a verdade, ninguém fica irritado. É claro que dentro do PMDB, em vários segmentos, vai ser do PMDB, há um mal-estar. E esse mal-estar pode crescer agora nos embates eleitorais. Eu acho que aí a Presidente Dilma haverá de ter muita sabedoria para não deixar graçar o que já começou agora. A Presidente está até inferindo nesses pequenos partidos para que ali, acolá, vá apoiar o PT e tal. E como é que vai ser esse comportamento na eleição de 2012? Essa é uma eleição meio, uma eleição que pode deixar sequelas para 2014. Em 2010, você falou de dois palanques, ali estava todo mundo disputando, não há sequela. Está disputando, mas essa é uma eleição que gera o catespero lá adiante. Portanto, há de se ter muita habilidade e eu sei que a Presidente Dilma vai ter que ter. Mas, inquestionavelmente, há tensionamento nessa relação de parte a parte. Não há dúvida nisso. Cabe aos políticos resolverem para tentar se construir a continuidade de um projeto de 2014. E se não conseguir, paciência. Mas o resultado dessas eleições ela pode construir uma base para o PMDB ter uma candidatura própria em 2014? Não acho que isso seja viável. Volto a dizer, essa é a minha grande divergência interna com o PMDB. Ou seja, estão fadados a ficar nesse casamento com o PT? Infelizmente. Ou então, sair espetacularmente que a sociedade compreenda porque saiu. Porque, volta a dizer, insistindo a tese... A presidência da Câmara, a disputa da presidência da Câmara, pode ser uma porta de saída aí? Pode ser um fator de tensionamento apesar de que foi firmado um acordo assinado. Vai ficar muito ruim para o PT ele não cumprir esse acordo. O senhor acredita na vitória de Henrique ou pode ser um candidato no PMDB? Não, eu vou trabalhar pela vitória de Henrique. É o candidato que está posto, é o líder do partido na Câmara já há algum tempo, é um deputado de muita experiência e evidentemente eu vou trabalhar pela candidatura de Henrique. Mas há uma parte interna da bancada que está sangrando ali. A bancada está sangrando. Você constrói? Você constrói? Eu lhe garanto que na hora oportuna o PMDB, inclusive com a minha modesta ajuda, vai estar unido nesse caso. O senhor disse que o PMDB não deve ter candidato em 2014, é isso? Não, eu disse que não pode. Não tem como sair. O que eu disse é que é difícil você viabilizar perante a sociedade essa candidatura. porque veja bem, o que é uma candidatura? É a proposição de projetos, de propostas. Se você tem um governo que você integra, você vai dizer, eu faria diferente, mas você estava no governo ali. Então, ou você sai, se você rompesse agora, eu fiz isso, pegue o meu caso, eu deixei isso antes desse processo, deixei cargos, deixei posições de forma clara, iniciamos, e disse a sociedade, eu diviso disso, disso e disso, acho que a saúde não está bem cuidada. Eu acho que a questão da defesa da Bahia não está sendo feita dessa forma. Enfim, uma série de questões. Aconteceu essas divergências políticas, a sociedade começa a entender sua divergência disso. Não, o que ele está dizendo é o seguinte, firmou um pacto conosco, e agora ele está propondo uma repactuação, numa outra direção. Ela vai analisar se deve ir ou não com você nessa outra direção. Mas se o PMDB fica e sair na 25ª hora para ter uma candidatura, não é que não possa. ele não tem credibilidade perante a sociedade para viabilizá-la. Além de Michel Temer. Além de Michel Temer. Além de Michel Temer. Não me sempre tem. Você acha que quem ajudou mais? Tem. Dilma ajuda. Senadores importantes, tem governadores. Dilma ajuda mais o PMDB? É um quadro, é um quadro, mas você sabe que essa é outra preocupação que eu tenho. Eu acho que é outra coisa que nós temos que cuidar no PMDB, que é renovar nossas lideranças. Nossas lideranças estão envelhecendo, política e biologicamente. O Jobim ainda é garoto, ainda dentro desse quadro. Quem que o senhor acha que ajuda mais? A Dilma ajuda mais o PMDB ou ela é mais ajudada pelo partido? Não, há diferenças nisso aí, né, Denise? Quer dizer, do ponto de vista, na eleição, evidentemente, que o PMDB teve um papel fundamental na eleição da presidente Dilma. Mas ela acha que ela só deve ver a eleição dela? O presidente Lula, a gente deve dizer a ele Lula e ao povo brasileiro, que o PMDB estava ali. Evidentemente que o presidente Lula, pela sua liderança, sobretudo da forma que deixou o governo, teve uma participação questionável na eleição da presidente Dilma. O povo brasileiro, sempre, todo político eleito, todo político deve ao povo que o elege. Isso aí não tem a dúvida. É primeiríssimo lugar. Mas é inquestionável que o PMDB teve um papel preponderante, tanto que o próprio presidente Lula fez todos os esforços para ter o PMDB na chapa presidencial, por seu tempo de televisão, pela sua capilaridade. Isso aí é uma coisa absolutamente inquestionável. E nessa relação de governo, o PMDB tem sido, sim, muito firme na defesa do governo e no Congresso Nacional. Não tem o turno nenhum disso. Tem ajudado mais do que está sendo ajudado. Não cabe a presidente da República ajudar a partido político. Cabe a ela ter uma postura e ela tem procurado ter isenta. Se o PMDB não está satisfeito com o seu tamanho também, o PMDB em determinado momento em suas lideranças tem que ter coluna vertebral e se colocar dessa forma. Sem coluna vertebral não se faz política. Acho que às vezes sim. Por exemplo? Ah, em muitos casos que as lideranças do PMDB não têm tido a coragem de dizer publicamente o que diz nos bastidores. Esse é um exemplo. Mas qual o caso? Não me peça para lhe relatar porque como eu falo a verdade eu não acho que é conveniente de tornar público ainda essas questões. É porque o PT não cumpre certos acordos? No momento oportuno eu torno, sem nenhum constrangimento. É porque o PT não cumpre certos acordos com o PMDB? Esse é o maior risco? É porque eu lhe disse. É uma relação tensionada entre dois grandes partidos. Dois grandes partidos que conflitam-se na federação. É absolutamente natural. O conflito na política brasileira desde sempre ele vem de baixo. Ele vem das lutas municipais e estaduais. Maior do que era com o PSDB? É natural. É absolutamente natural. É porque o PSDB era um partido menor. O PSDB chegou à presidência da República porque Fernando Henrique Cardoso como ministro de Itamar implantou o plano real. E aquilo fez ele chegar. Mas o PSDB se você for lá olhar ele não tinha grandes disputas nos estados porque ele era um partido menor. Ele era um partido sem grandes lideranças estaduais. Ele tinha liderança forte no Ceará conflitava. Em São Paulo Minas Gerais nem tanto. Onde mais? O PT não. O PT surgiu da base. É um partido que conflita com o PMDB nos grandes municípios e nos grandes estados. E aí é natural que a relação seja tensa. Isso é da natureza da política. Falta lhe dizer os partidos são aparentemente nacionais mas não são. Não são. Você não tem aqui aquela questão como tem nos Estados Unidos. Eu digo sempre eu acho que um dos grandes caminhos um dos grandes momentos da política é quando você começar a ter candidaturas que chamam como se fosse pressionativa puro sangue para que os partidos possam ter sobretudo no primeiro turno a oportunidade de botar seus candidatos na rua. É claro. Identidade. Você não fica fazendo essas sopinhas de letras. Sou. Sou. Acho que não dá mais para você ter esse número de partidos que você tem no Brasil em que em cada estado um é uma coisa em cada município um é uma coisa. São as mais absurdas coligações e alianças. A vida é como ela é volto a dizer. E às vezes você se vê inserido eles tendo que praticar aquilo que você critica porque é a realidade do que está aí mas que é uma coisa absolutamente louca e insana do ponto de vista da sociedade. Você acha que a saída de Wagner Rossi por exemplo pode ter sido um desses momentos voltando ali àqueles momentos que o senhor não quer falar onde o PMDB falava uma coisa nas internas e outra não eu acho que a saída do Wagner Rossi terminou sendo bem resolvida bem resolvida internamente. Mas se enfraqueceu o Michel Temer não? Esse presidente da república em uma relação com responsabilidade com firmeza ele só se enfraquece se quer mas o país é da república o regime é republicano o país não sofre com a falta de uma oposição mais organizada e mais forte? Ah, sofre porque hoje essa sopa de letrinhas aí no governo não é uma... Isso é o que eu lhe disse você vai vendo que meu raciocínio ele pode ter ali lacunas mas ele tem uma lógica volto a lhe dizer esse é o mal da governabilidade por isso que você precisa de partidos que tenham identidade que não fiquem nessas colegações porque em nome da governabilidade você termina uma eleição e você vai buscar cooptação nos partidos que perderam a eleição aí você não tem oposição não tem fidelidade partidária você quer coisa pior você quer coisa pior do que essa história da governabilidade eu vou lhe dar um ditado que eu ouvi de um grande amigo meu em relação a eleições de prefeitos sobretudo de município pequeno ele dizia assim olha que coisa sábia nesse quadro terrível que nós vivemos e como é você vai fazer um dos prefeitos ele vira para mim e faz eu vou trabalhar ardorosamente para elegê-los e rezar desesperadamente para perder por quê? porque ele termina ficando com a chamada banda B uma liderança importante no município que não é aquela que está mais factível pronta para ser cooptada pelo governador de plantão em nome da governabilidade aí você constrói partido político permanentemente trabalha feito louco para depois o governo ir lá e cooptar a liderança isso fragiliza o sistema político do país isso é ruim e isso precisa ser mudado ainda que pessoas como eu que criticam termine liderança partidária se envolvendo nesse processo porque a vida é como ela é o papo está muito bom mas infelizmente nosso tempo está acabando gostaria muito de agradecer em nome da bancária por sua presença aqui a entrevista foi muito boa bem elucitativa tanto no âmbito da infraestrutura sobre seca economia quanto na política também não é Denise você falou algumas perguntas políticas nós não falamos do meu salão do Eduardo Cunha que é ser líder do PMDB o senhor acha que ele tem alguma chance? acho que tem ele é um deputado operoso se vai ser ou não é outra coisa mas não dá problema mas não vai dar problema não? volto a lhe dizer tem coisas que a gente só sabe se dá problema depois que experimenta não estou dizendo que seja ele candidato nosso mas é inquestionável agradecer a vocês foi um privilégio estar aqui e muito obrigado pela oportunidade de me dirigir aos brasileiros e sobretudo aos brasileiros da Bahia nós que agradecemos obrigado Denise e obrigado Gilmar Corrêa muito obrigado obrigado a mesmo e obrigado a você que nos assistiu gostaria de deixar um abraço da bancada também para o deputado federal Lúcio Veira Lima irmão do GEDEL que está nos assistindo ao governador Jacques Wagner fico convite para ele vir aqui também para rebater as críticas do GEDEL que apesar de amigos são adversários e vice-versa e também citar o ACM Neto cujo avô foi citado aqui o ACM que já partiu e um abraço a todo o povo da Bahia que nos assistiu também até o próximo programa que é um abraço e um abraço e um abraço e um abraço